Lilítica, em lugar de uma carta. Vladimir Mayakovsky, 26 de maio de 1916, Petrogrado. Fumo de tabaco rói o ar, o quarto, um capítulo do inferno de Kruchonic. Recorda, atrás desta janela, pela primeira vez apertei tuas mãos, atônito. Hoje te sentas no coração, além. Um dia mais e me expulsarás, talvez com zanga. No teu rau escuro, longamente o braço, trêmulo, se recusa a entrar na manga. Sairei correndo, lançarei meu corpo à rua. Transtornado, tornado, louco pelo desespero. Não o consintas, meu amor, meu bem. Digamos até logo agora. De qualquer forma, o meu amor, duro fardo, por certo, pesará sobre ti, onde quer que te encontres. Deixa que o fel da mágoa ressentida, num último grito estronde. Quando um boi está morto de trabalho, ele se vai e se deita na água fria. Afora o teu amor, para mim, não há mar. E a dor do teu amor, nem a lágrima alivia. Quando o elefante cansado quer repouso, ele jaz como um rei na areia ardente. Afora o teu amor, para mim, não há sol. E eu nem sei onde estás e com quem. Se ela, assim, torturasse um poeta, ele trocaria sua amada por dinheiro e glória. Mas a mim, nenhum som me importa. Afora o som do teu nome, que eu adoro. E não me lançarei no abismo, e não beberei veneno, e não poderei apertar na têmpora o gatilho. Afora o teu amor, nenhuma lâmina me atrai com seu brilho. Amanhã esquecerás que eu te pus num pedestal. Que incendiei de amor uma alma livre. E os dias vãos, rodopiante carnaval, Dispersarão as folhas dos meus livros. Acaso as folhas secas destes versos Farteão parar, respiração apressa. Deixa-me ao menos arreovar, Numa última carícia, Teu passo que se apressa. Essa é a 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 a... A 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 a... A a a-